Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu comecei a tocar por grande influência do meu pai, por causa do Chorinho. Meu pai acompanhava a galera de bandolim, do Chorinho mesmo, paulistano. Eu ganhei uma timba de vassourinha, ele tocava pandeiro com essa galera e eu comecei a acompanhar ele tocando timba de vassourinha. Depois eu comecei a tocar bateria, aí eu ganhei uma bateria do meu pai, comecei a ir para conservatório. E aí depois eu descobri a música na rua, quando eu comecei a descobrir as coisas que acontecem na rua e não só em escola. Como o maracatu, o samba, o candomblé, o caboclinho, e aí vai. E aí eu descobri as cidades e sua cultura. Vai cantar pra descer, vai rodar pra subir, vai acordar pra vencer, vai ceder pra partir. Eu tenho dois discos lançados, dois discos solos lançados. Eu tenho um primeiro disco com Elefante Groove, que foi uma orquestra de percussão que eu tive em Belo Horizonte também aqui. Fizemos um disco chamado Convida, em 2003. Esse foi meu primeiro disco mesmo. A maioria das músicas, a produção musical era toda minha, eu que assinava. Depois, em 2010, eu lancei o Cabeça de Pipa. E agora, em 2015, eu lancei o... Na verdade, eu comecei a lançar em 2015, tô lançando até hoje, em 2016, o Mais Um Grito, que é meu recente, né? Meu trabalho mais recente. Ele chama Mais Um Grito porque ele é um processo visceral, onde eu compus as músicas muito rápido, em poucas sentadas, assim, eu vomitava as letras mesmo. E por isso que chama Mais Um Grito, assim, seria uma coisa visceral vindo de dentro e com o menor pudor. Então, é um grito verdadeiro mesmo, assim, vindo de dentro. E o show, eu vou fazer músicas desse disco, todas as músicas desse disco eu faço no show. E faço mais algumas do Cabeça de Pipa. E ainda tô com mais uma música de um amigo chamado Pipo Pegoraro, que é um compositor que eu acompanho bastante também. E são músicas bem, assim, acho que tirando a do Pipo e talvez uma ou outra, uma citação de domínio público ligada ao tambor de mina, o resto das músicas são todas minhas. É pra dançar, cheiro de fogo, cheiro de mar, bateu o tambor, é pra cantar, cheiro de fogo, cheiro de mar, bateu o tambor, é pra dançar. Vai cantar pra descer, vai pra subir, vai acordar pra vencer, vai celebrar mais de mim. Esse show tá acontecendo no projeto Salve o Compositor, que é um projeto que eu acho de, assim, enorme importância. Um projeto onde a gente coloca em foco os compositores, novos compositores. Muitas vezes as pessoas não conhecem esses compositores, o público não conhece muito. Às vezes tem um público pequeno que acompanha, mas ainda falta chegar. Esse compositor no palco, mostrando suas músicas, suas letras. Então, realmente é um projeto que tem que acontecer sempre, a longa escala, o ano inteiro, todo mês. Sempre tem que chegar gente nova, público novo, pra conhecer essas obras. Eu acho massa quando o compositor vem defender também a sua ideia de como recitar aquela música, ou de como interpretar a música dentro da sua poesia e assim por diante. Salhou a mim chamar pro próximo dia. Próxima edição do Salve o Compositor, o Leonardo Marques, que é um cara que eu acompanho também o trabalho dele. Então, venha assistir, venha conferir. Eu já confiro bastante o trabalho dele. É um cara que tá muito nativa, que faz coisas excelentes, de um bom gosto grande. Dia 28 de julho, Leonardo Marques, no Salve o Compositor. Venha!